Fala galerinha do YouTube, beleza com vocês? O negócio é o seguinte, estou indo agora Estou indo agora lá na casa de um inscrito que reportou pra mim que está tendo manifestação na casa Está tendo bastante ataques sobrenaturais lá na casa dele E ele pediu pra ir dar uma verificada pra ver o que está acontecendo lá O que vamos fazer? Vamos caçar um fantasma Um fantasma mesmo, quem faz isso? Então, ele pediu pra estar indo lá, dando uma verificada, vendo o que está acontecendo realmente lá na casa dele E vamos lá pra ver, né? Se tem alguma coisa sobrenatural lá Vamos ver o que vai acontecer lá Eu vou ficar lá até mais ou menos uma hora na casa dele, mais ou menos assim, pra ver se... O que a gente pode estar fazendo lá, né? Vendo o que acontece Vamos ligar o Spirit Box E bora pro vídeo, galera Um beijo, um abraço do Gordo Fui! Fui! E aí E aí E aí Antes de começar a filmar tudo Ele vai contar um pouquinho pra vocês Como esse vídeo Ele não quer aparecer Então a gente Vai fazer investigação na casa Vai fazer um Uma varredura espiritual E vai colher o depoimento dele Pra ver o que realmente tá acontecendo aqui Pra gente ver o que que tá O que que vai acontecer no Spirit Box Então eu tô entrando aqui na casa dele E a gente vai ver o que que tá acontecendo E agora ele tá aqui do meu lado Eu vou perguntando pra ele Realmente o que que tá acontecendo aqui Então, Sérgio Você falou que tá Que que é depois Que horas que começa a ficar complicado de Começa a ficar meia noite Uma hora da manhã Gente andando em cima da minha casa Batendo nas Paredes da minha casa Tem uma hora que a gente não consegue dormir Porque fica perturbado A gente tá olhando No banheiro A gente tá olhando na janela Entendeu? Pô, 24 horas Só vai embora quando amanhece Quase Sério? Sério Depois das 6 horas da manhã A noite inteira A noite inteira Então vocês trocam Um dia pela noite Um dia pra noite É Então a mulher consegue dormir Mais ou menos assim Enquanto tá 5 horas da manhã A briga carinhando Caramba Porque aquilo vai deitado É, anda pra lá, anda pra cá Bater no pé feio Sério Não consegue Lembrando, galera Aqui a casa é alugada Alugada E ela é velha Então ele falou que ela é velha Tem as histórias Antigas aqui da casa Que você falou que já morreu um morador aqui Morreu um morador também Então essa história Morreu um morador aqui É antigo E Então assim A gente vai ter Procurar entender O que que tá acontecendo aqui Se Se der pra gente fazer alguma coisa Tentar conversar com ele Tirar ele da casa Pra ver o que ele tá querendo Pra ver o que ele tá querendo Que ele tá perturbando a família Não tá deixando as crianças Os pais da criança Dormir Então fica meio difícil Morar numa casa dessa, né E eu estou aqui Eu não digo que eu vou resolver o problema Mas eu vou tentar Alguma coisa Alguma solução Pra ver se ameniza Essa situação Que pra mim Pelo que ele contou Tá bem complicado aqui De se morar, viu Então a gente vai entrar na casa Então a gente vai entrar na casa Que aquele Que mora você A esposa E nós cinco filhos Quantos? Cinco Cinco filhos, né Legal E agora E agora tá Eu vou Censa Fecha a porta Só não Tá, deixa eu ir Aí eu pedi Pra eles Como eu vou Tá filmando aqui A casa E só vai aparecer eu E Eu vou pedir pra Desligar o disjuntor Pra poder ir fazendo uma Uma investigação sobrenatural Que eu vou ligar uns aparelhos aqui Que Que eu tô até com uma novidade aqui Um sensor novidade Que eu vou tá mostrando pra vocês Que eu vou tá instalando ele aqui Pra Pra tá mostrando Pra ver se a gente detecta eles Num infravermelho Num sensor de infravermelho Então vou Tá Dando uma pausada aqui Eu vou tá filmando mais ou menos A aparelhagem que eu vou mostrar pra vocês aqui Beleza, galera? Galerinha Ó Eu tô aqui Eu ia começar a montar o equipamento Aí eu Fiquei sabendo uma história Do Sérgio aqui Né, Sérgio? Você falou que abaixou o quê? O Spirit Box? K2 Baixei o Spirit Box Falou do K2 Olha, eu abaixei o K2 primeiro Depois eu baixei o Spirit Box A gente que é curioso Eu não sei pra quem fazer isso Que vai na ideia de previsão tem hora Vou fazer o mesmo Sim Fim na hora errada No momento errado No quarto do meu filho Eu brinquei com a minha esposa Pra responder que vocês Tô esperando vocês Tá bom? Até no momento Eu não tô muito não Eu fui no quarto Baixei o K2 novo Baixei o K2 novo Baixei o Spirit Box Ô burrito que eu fiz Maçaram de morte Espírito Do Espírito Box Do Espírito Box É Daí tinha um rapaz Que tava sofrendo Pra cuidar da família dele Sim Depois eu falei pra ele Não posso te ajudar Porque a gente Não adianta, né? A gente é meio burro Vai pra achar O negócio errado Agora hoje Tô chamando eles Pra eles Aronentar pra mim Como que? Porque agora Eu não quero mais Escolha não Tá vendo, cara? Vendo uma televisão É bonito É Vai vir ao vivo Você vê É Tá vendo, galera? Por isso que eu sempre digo Pra vocês Não tenha essa curiosidade De abaixar qualquer aplicativo Que mexe com o lado espiritual Aplicativo K2 Qualquer coisa Não abaixem Deixa pra alguém Que tá mais estudado Informado A lidar com esses Problemas espirituais Assim, eu como Eu estudei muito Pra tá fazendo O que eu tô fazendo agora Então Agora eu vou tentar Entrar em contato com eles Tentar amenizar O que o Sérgio fez aqui Eu acho que É um curioso Foi mexendo errado Atiçou um pouquinho eles Aí eu acho que eles estão Mais focados aqui na casa Estão tentando entrar Em contato É E acho que eles A manifestação Acho que daqui pra frente Ia piorar, viu? Ia Porque eles iam estar ciente Que você tem um aparelho De uma fone Comunicação E ele fala Não, é aquele cara ali Que a gente quer E eles iam ficar perturbando O Sérgio Até o Sérgio Ligar o aparelho de novo E uma hora ele ia ligar Porque eles iam atormentar Tanto Tanto no lado psicológico Como no visual Ah, ia atormentar no psicológico É Porque daí eles ficam Mexendo com você Ou aparecendo em vulto Ou Ou no sonho Pra me abaixar de novo No sonho também Já chegou pra lá em frente É Tá vendo? Vozes Abaixa Parece que é a pessoa Abaixa Nossa Aqui ó Você viu que eu não tô mentindo Então galera Eu vou pedir pra ele Desligar o disjuntor aqui Beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Que eu vou montar a aparelhagem aqui Eu tô com três aparelhos Que eu vou deixar ali O K2 O sensor sonoro E a bolinha Que eu vou montar Na onde que ele Ele explicou pra mim Que tá tendo uns ataques espirituais Vamos lá galera Vamos ver se a casa aqui Tá assombrada mesmo Beleza? Galera Eu já pedi pra eles Desligar o disjuntor Agora eu vou pegar aqui Os aparelhos aqui ó Três aparelhos Eu vou colocar ali No Vai colocar aqui pra você Espera aí que eu vou colocar Que ele vai começar a pitar ali Aqui galera A casa Eu vou mostrar a casa Mais ou menos Aqui o quarto É que tá as crianças Tem uma luzinha aqui Que é do celular Não precisa nem abrir Porque Aqui não É respeito às crianças E aqui que ele falou Esse local né Você falou que tem mais manifestação Tem mais Então esse local aqui galera Que eu vou trabalhar mais com ele Vou tá tentando fazer O máximo possível de Explorar esse local aqui Pra mostrar pra vocês Se essa casa é assombrada Aqui é o O outro quarto Que ele falou que tem bastante manifestação Mas é na parte do telhado aqui ó Que tem bastante manifestação também Que eles não conseguem mais ficar aqui Dormir né E aqui é o banheiro Censa Com tudo respeito Vou mostrar o banheiro aqui Que ele falou que também tem manifestação Que é É tudo interligado aqui né Que eles ficam andando aqui Em cima do É Em cima Tem o pé Tem o telhado Pelagem né Você bate o pé Pelagem Sim Esse sensor que eu tô usando galera Eu vou testar ele hoje É a primeira investigação dele Ele é um sensor sonoro Tá vendo Esse sensor aqui Ele é de infravermelho Ele detecta Como se fosse aquele outro sensor Que eu já usei Com os outros canais Lá Com o Vini Do Cap Espera aí Aí já Vou instalar ele aqui ó Que é bem na entrada Aqui ó Tá vendo lá Já apitou a última vez Agora não é pra apitar mais Mas ele vai apitar Porque eu vou passar aqui Acender a bolinha Vou colocar ela aqui Ó Deixa eu virar esse daqui um pouquinho Ó Eu virei um sensor aqui galera Um pouquinho Porque Porque ó Assim que apagou a luz Da bolinha ali É o seguinte Se tiver algum espírito aqui Se tiver alguma entidade Algum O que seja Que tiver aqui Do Do outro plano Queira fazer alguma Comunicação com a gente Aqui Essa é a hora Eu estou aqui Pra comunicar com vocês E entender Por que que vocês estão Vindo aqui de noite Essa bolinha Que eu coloquei no chão Ela Se você relar nela Ela detecta a sua presença Tem que relar Mas eu só estou aqui Com todo respeito Sem afrontamento Pra tá Tentando ter uma comunicação Com vocês Espiritual Assim como A gente quer O respeito da família Deixar a família Em paz também Eu quero entender O que que tá acontecendo Aqui pra gente Deixar a família Em paz E fazer vocês Encontrar sua luz Levar vocês No caminho certo Do bem Ou do mal Não sei O que que tem Na casa aqui Só sei que eu quero Que vocês afastem Da família aqui Eu vou pegar O outro aparelho Que é o K2 Censa Aqui o pessoal Tá Tá aqui Atrás de mim Pessoal da família Aqui ó Liguei o K2 Esse barulho Que vocês estão vendo Galera Deixa eu mostrar aqui Ó Vou mostrar aqui Ó É um barulhinho Aqui ó Dos ratinhos Aqui Dele Então vai ter Um barulhinho Viu Ele tá roendo Aqui ó Esse daqui Que é o esquilo Da mogola É Esquilinho pequenininho Esquilinho eu já tinha Doido esse daí Também É legal pro caramba Esse daí Ó Eu vou colocar o K2 Na onde que eu posso Colocar o K2 Você tem alguma noção Assim na onde que tem Ó Se você quiser Colocar aqui dentro Aqui ó Esse quadro aqui Eu vou colocar aqui Na entrada Então Então vou passar o K2 Um pouquinho aqui Pra ver se ele Detecta alguma coisa Aqui no banheiro Primeiramente Ó Esse aparelho Que tá na minha mão Aqui ó Ele detecta A sua presença É só relar nele O que tá no chão Você tem que Mexer nele O K2 É só chegar perto Censa Aqui o quarto Aqui ó Bem aqui Eu já tô sentindo Um Um arrepio aqui Bem nesse canto aqui né Aqui ó Tem alguma presença aqui Aqui nesse canto É É aqui mesmo Ó Eu aqui ó Arrepiadão também Eu arrepiei bem aqui Na hora que eu entrei aqui É nesse canto aqui Conversou comigo E Quando Quando arrepia É batata Tem alguma coisa Ó aqui Olha aqui Lontou teu espelho Caramba Aqui que eu conversei com ele Então galera ó Bem aqui ó Eu já senti um arrepio Nesse quarto A casa toda Tava tranquila Eu entrei nesse quarto Você arrepiou Eu tô arrepiado também Mas você tem medo não É só encostar né É Fica à vontade Aqui eu tô aqui Pra tentar te ajudar E eu vou Se quiser chegar perto aqui do aparelho Fica à vontade Eu vou estar deixando um pouquinho O aparelho aqui E vou se afastar um pouquinho Ó Eu vou deixar ele aqui na cama Se quiser ele chegar perto aqui Ó Eu vou apagar a luz Tenta chegar perto daquele aparelho Fazendo um favor Ó Ó galera Eu acho que eu vou deixar o Como aqui tem alguma presença Acho que eu vou deixar o celular aqui Gravando Nossa Eu vou bolar um lugar aqui Não que eu vou deixar Ó Deu presença aqui ó Deu? Espera Eu vou apagar a luz aqui ó Ó Deu presença na minha mão aqui ó Chega perto desse aparelho Fazendo um favor Ele tá aqui É Deu presença aqui Precisa ter medo não viu Eu tô aqui pra te ajudar Galera eu senti a presença dele Bem na hora que apitou Acionou o K2 aqui Então E E realmente A casa Eu já posso dizer pra vocês que É assombrado Bem pra cá Eu tava olhando pra cima aqui Que eu parecia que houve um bulto aqui em cima Então Um bulto aqui ó Caramba Que é só Ó Ó O cachorro Ó o cachorro Espera aí Deixa eu Ó Ó o cachorro aqui Me assustou Pensou que era Chuvindo o cachorrinho aqui ó O cachorrinho tá Você virou a mão e ele incendeu O cachorrinho tá tranquilo O cachorrinho é do bem né Deixa eu apagar a luz de novo aqui Chega perto do aparelho Fazendo por favor Precisa se esconder não Eu não Não tô aqui pra fazer mal nenhum Ó Vou deixar o aparelho aqui na cama Sem luz agora Tenta chegar perto dele Galerinha eu vou parar um pouquinho aqui Que eu vou colocar o celular pra filmar um pouco aqui E vou ficar pro lado de fora Galerinha tá deixando o celular filmado aqui na janela Tá ligando a outra câmera E vou colocar o sensor e vou ficar um pouquinho pro outro lado Até acontecer alguma coisa Esperar um pouquinho Daí a gente volta Faz um split box aqui tá Galerinha eu voltei Deixei o celular lá filmando Ó K2 lá na cama E vou esperar alguma manifestação lá pra ver Deixar um tempinho lá Aqui ó Vou virar o sensor Ele vai pitar Agora vou deixar ele aqui um tempinho Pra ver se Ó Parou Agora vou ver se Apaguei tudo Lembrando que esse barulhinho é dos ratinhos que tá atrás de mim Se quiser chegar nos aparelhos aqui perto Fique à vontade Se quiser chegar aqui na minha frente Tem um aparelho que vai detectar você aqui Você pode chegar perto de mim Você pode chegar perto de mim Tenta chegar perto aqui Olha esse barulhinho das crianças que tá aqui no quarto tá galera Parece que eu vi alguma coisa ali no Tem alguma coisa no banheiro Então Boa noite 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 se detecta aqui, olha, pega de longe, então se ele estiver aqui, olha, esse é o último toque, eu estou sentindo sua presença aqui, vocês poderiam se manifestar? Tenta chegar perto dos aparelhos? Vou dar uma pausada aqui, eu vou para o lado da sala lá, daí de lá eu já vou tentar fazer, começar um spirit box aqui, que agora acho que está beirando já meia-noite, né? Já deve estar beirando meia-noite? Já está cortando, 11 e meia já. Está beirando meia-noite? Olha, eu estou empiado. É? Eu estou arrepiado. Eu não, aqui eu estou arrepiado aqui também. Eu vou mostrar. Vocês estão esperando assim, sabe? Eu peço, 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 peço. Olha, eu virei o sensor aqui, galera. Eu vou mostrar aqui, olha, aqui tem uma caixa d'água, aqui não tem nada. Caixa d'água aqui, olha. E o local mesmo aqui, teve um vulto que passou aqui em cima de mim aqui. Não, ele passou na câmera ali em cima ali. É, ele ficou fazendo assim, olha, em cima. Depois você viu a gravação, passou na câmera assim, olha. Assim, olha. É, depois eu vou analisar direitinho esse daí. Que eu detectei uma presença aqui na porta e no quarto. Passou. O ponto de energia, o ponto de... Olha, estou sentindo arrepiado de novo aqui, olha. Vocês conseguem fazer algum barulho? para detectar vocês? Com todo respeito, sem afronte. Só para mostrar que vocês existem. Então, tá. O pessoal falou para colocar aqui. Aqui, olha, estou colocando atrás da câmera do celular. Agora, vamos ver. Tá bom, você pode falar para ir lá. Se quiser, você pode usar a frente, a preta. Porque aqui, eles não estavam. Ó. Aqui não vem. Vou colocar a bolinha. Ó, vou colocar a bolinha aqui, ó. Vou mostrar para a galera, ó. Coloquei a bolinha aqui. Ela apagou. Agora, vou sair. Agora, se apitar o sensor ali, tem alguma atividade. Se afastar, tenta chegar perto do aparelho. Tem três aparelhos para você chegar perto. Pessoal, não é brincadeira. Toda vez que eu estou aqui, ó, perto do... Tem que mostrar para você. Eu estou ficando arrepiado, ó. Eu também. Toda vez que eu chego aqui, é a mesma coisa. Se eu ligar o aparelho, vocês comunicam com a gente? Sim. Toque em um dos aparelhos. Galera, eu vou... Vou estar desligando aqui, ó. Ó. Está desligando... O flash da câmera. O celular. Ó. Desliguei todas as luzes possíveis. Para você estar... Essa casa aqui, eu estou sentindo um arrepio aqui no fundo. Você está aqui do meu lado, é isso? Só está quando você chegar perto daí, né? É. O que aconteceu? Vou deixar um pouquinho assim desligado para ver se detecta alguma coisa, galera. No escuro, acho que é melhor. Então, aqui é o quarto. O quarto aqui, então... Eles não estão querendo se amostrar. Eu vou ligar o aparelho aqui para se comunicar, tá? Pode ser? Pode ser? Pode ser? É. É. Aqui, ó. Parece que tem gente aqui, galera. Bem na porta aqui, sabe? Parece que tem um... Tem um guardião aqui no... Poderia fazer algum barulho... Em cima da... Do telhado. O que é isso?